Um cantinho violar Este amor uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter o tempo pra zoiar Da janela vem Seu cocovado, o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagado Ele a chama Eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade De meu amor Eu conheci Obrigado.